MÚSICA 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 TV Educativa de Marília para o Mundo, hoje estamos aqui na Câmara Municipal, na audiência pública da LESP, estamos aqui com a vereadora Vânia Ramos, que está acompanhando o caso do CDHU. Esses dias nós participamos de uma sessão da Câmara, foi montada uma comissão e ela foi apontada pela presidência para acompanhar o caso e hoje ela está aqui atendendo a reivindicação da população, certo Vânia? Certo, e hoje pela audiência foi muito boa, muito produtiva, já saímos com a resposta no dia 4 de setembro, às 11h30 da manhã, teremos uma reunião na CDHU junto com o deputado Marco Lino, para estar resolvendo a pauta da CDHU, que ele entendeu que é de imediato. É, e é importante esse envolvimento, né Vânia, da Câmara, de vocês aqui, para ajudar a pressionar a CDHU no atendimento, porque o caso lá realmente é muito sério e muito grave, né? Com certeza, realmente é muito grave, foi o que eu falei na minha fala, que depois que aconteceu uma tragédia, não adianta recorrer, nós temos que lutar agora, quando está todo mundo vivo, para reivindicar, para cobrar, para que algo seja feito para a CDHU. Outra pauta que você reivindicou foi a questão da Santa Casa relacionada à saúde, certo? Certo, eu também tive uma resposta muito produtiva, falando que vai ser atendido de imediato também, porque nós somos cobrados e nós temos que dar resposta para a população, que infelizmente a demanda é muito grande, são 400 pacientes numa fila de espera para uma cirurgia ortopédica, Então nós estamos solicitando ao governo, para que venha ter esse olhar clínico para a saúde de Marília, para que venha atender e fazer o mutirão para que a população possa ser atendida. Muito obrigado e bom trabalho, viu Vânia? TV Educativa, professor Emerson, repórter educativo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto